Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson e sejam bem vindos a mais um vídeo e mano nesse vídeo aqui eu queria fazer uma pergunta pra vocês Se vocês querem que eu volte com o canal ou não E se vocês quiserem que eu volte com o canal, se eu volto com o gameplay ou design Uma pequena observação sobre essas duas opções é que se vocês quiserem que eu volte com o design Eu vou demorar umas duas ou mais semanas pra que eu possa voltar com os vídeos Esse tempo vai ser pra que eu consiga ficar por dentro dos novos estilos e das novidades sobre o design E pra que eu possa treinar pra que eu volte a ficar bom pra ter as manhas que eu tinha antes E se vocês quiserem a gameplay, semana que vem eu acho que eu já trago as gameplays E eu vou tentar editar elas o máximo possível que eu puder no celular E o que eu quero gravar muito é o Minecraft, como dá pra ver né Eu tô muito viciado no Minecraft, é sério Mas também eu traria sugestões de jogos que vocês queiram É isso aí, um abraço pra todos vocês e falou